Capitão Lucão, tenta a bola longa, vai nominando o Grêmio com Thomas Luciano, chega forte, corre um pouco mais forte o camisa número 6 do Grêmio. Domina a bola o Peixe, belo toque de calcanhar, hein? Tentou armar. E o artilheiro do Santos é o Iale, com dois gols marcados. Mas quem tá mais organizado também, né? O Santos que até teve bons momentos contra o Palmeiras, mas depois acabou se atrapalhando no jogo. Grande bola para o André, entrou na área, o ataque é perigoso do Santos. Entra a vencedora de Grêmio e Santos pega o Juventude na semifinal amanhã. Aí descendo o Thomas Luciano ali para o Grêmio. Acabou batendo a bola no André e tá ganhando. Vai o Peixe saindo pela esquerda. Um dos destaques ali o André. Bola do Tarek. Boa bola, chegou mais. Tirando ali, bem a defesa. Kaique para o Peixe, o Grêmio aperta no lado do campo. Bola para o Thomas Luciano, tentou acompanhando. Todas as emoções da 32ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil pela EAVTV. O Alexandro Aziz feliz da vida com o gol do Grêmio. Domina a bola. O Peixe na entrada, dar olha o perigo. Entrou batendo o Maltos. A bola de Zion, André e cruzou. Jogadores do Santos reclamam do toque. O árbitro faz o jogo do Peixe. Agora vai ter que tentar mudar, né? Já tá tomando 2 a 0. Vai ter que pelo menos buscar o empate. Para ter uma sobrevisa de Porto Alegre. Desce o Grêmio. Tentou ali o Sarará no cruzamento. Debate Santos por 2 a 0. Vai dando Grêmio e Juventude na semifinal. 36 de partida. Lateral cobrado pelo contra-espaço. Passa bem pela marcação do Cuiabá. Ligou para o André. Serviu na área. Briga por ela o Brian. Achou o Fernandinho. Lucão tá marcado pelo Yale. Léo Fenga jogou a bola na área. De soco. Tira o goleiro Juan mais uma vez. Kevin. E o Gustavo, né? O centroavante já tinha um cartão amarelo. Para não ficar fora da competição. Não se complicar, né? Vai ser preservado o centroavante do Grêmio. E vem para o ataque o Peixe com o André. Tentou o cruzamento na bola baixa. Rebate bem o Grêmio. A bola volta. Tira direta para o gol. Tentou o toque à frente. Ali tinha um batalhão. Na marcação do Grêmio. André tenta pegar a bola. Se atrapalha o Thomas Luciano. Duelou com o André. Caiu o jogador do Santos. O árbitro marcou a falta para o Peixe. É quase que um escanteio ali para o time da Vila. Vai o time do Santos para o ataque. Ficuldade do Grêmio em tirar. Protege bem. Grandareon Brian. Meteu na esquerda para o Tariq. Tenta o cruzamento. Afasta. De chance o goleiro Juan. O bom goleiro Juan. Aí fazendo o segundo gol do Grêmio. O segundo gol que o Grêmio leva na competição. Foi feito pelo Fernandinho. Um jogador muito rápido. Habilidoso. Que é premiado pela sua boa atuação. Os gols mais. Estou ali para o Pedro Cuiabá. Retoma o Santos. Está se reencontrando no jogo. O time da Vila. Não está se entregando. Pegou junto ali para retomar. Bola do Luiz Pedro. Melhor para o Peixe. Pelo lado do campo Andrei. Tenta clarear Luiz Pedro. Marca Andrei. Achou espaço. Santos vai chegando. As da fanpage. E a VTV. Pelo Facebook. Você vai acompanhando também. A nossa transmissão. Pelo site. E a VTV. E a VTV. Com todas as emoções. Do a 32ª edição. 2 a 1 para o Grêmio. O Santos. Inicia a jogada pela esquerda. Vai tentando o toque a frente. Melhor ali. Gustavo Marins. Bola na área. Entra firme. Ali para cortar o Marins. Lá pelo outro lado. Andrei. Baixa a bola na grama. Luiz Pedro marca. Tenta a bola mais à frente. O Santos vai chegando pela esquerda. É com o Taric. Repõe a bola. O Grêmio. Está com a dificuldade de botar a bola no chão. Sai para o jogo. Santos retoma. Avança um pouco o time. Bola do Gabriel no corredor esquerdo. Retoma. Sai bem para o jogo. Luiz Pedro. Jogador do Grêmio. Outro drible. Tentou a bola pelo meio. Rebate o bico da grande área. Ele vai buscando espaço. A capacidade individual. Opa, Fernandinho. Se atrapalhou. Se atrapalhou também o Lucão. Bola vem para o Patatino. Cruzamento. Também a Adriane Lacerda e o Paulo Ramos. Subtira. Tchau, tchau.